Seguinte pessoal, vocês viram aqui que alguns dias atrás eu postei um vídeo sobre o Obunga no Tom e seus amigos Só que dessa vez o Obunga vai voltar às 3 horas da manhã pra atacar os nossos queridos amigos Isso me deixa muito, mas muito preocupado E por isso que hoje a gente vai ver o que vai acontecer e pra tentar salvar o Tom e seus amigos, não é? Então meus queridos, eu espero que vocês gostem desse vídeo Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho e comenta Obunga pra você ganhar um super coração, não é? Então agora bora pra nossa aventura de hoje E beleza pessoal, estamos aqui de volta no Tom e seus amigos Só que vocês podem perceber pessoal, que o Obunga atacou tanto o Tom e seus amigos Que os outros amigos foram todos raptados por ele Só temos aqui a Angela, o Tom e o nosso querido Hank Que tá tomando banho aqui de piscina Ai, ai, ai Hum, hum, só de pensar me deixa muito chateado Só temos aqui 3 personagens pra gente tomar conta, não é? Ai, ai, ai Caramba Mas agora vamos deixar a Angela aqui, sem salva Como se nada tivesse acontecido Como se ela nunca tivesse ficado doente E o Hank também tá precisando fazer isso, não é Hank? Então agora o Hank vai ficar bonitão, sem nenhum problema Como se nada tivesse acontecido Top, top Agora todos os dois aqui estão salvos E agora vamos ter que salvar o nosso querido Tomzinho Pronto Tomzinho, agora sim você tá perfeito Agora vamos levar aqui eles pra fazer algumas atividades A Angela quer cozinhar aqui um pouquinho O nosso querido Tomzinho quer fazer aqui algumas coisas na plantação E o Hank tá querendo jogar um pouquinho de futebol Então pode jogar aí Pessoal, quando eu fui em direção ao Tom pra gente ver as coisas que ele tava plantando Simplesmente o Obunga já começou a aparecer aqui no vídeo O Obunga tá aqui dentro da banheira perto desses planetas Meu Deus do céu Isso aí é uma coisa terrível Eu não gosto nem um pouco dessas coisas Ai meu Deus do céu Isso é bem ruim Mas ok, não é? O Obunga acabou de sair E vamos aqui plantar algumas coisinhas Planta aqui Vamos plantar aqui também Ah, opa, isso aqui é pra crescer de uma vez Colocamos aqui Agora isso aqui vai crescer extremamente rápido E conseguimos pegar aqui acho que cebolas Bem maravilhosas E beleza pessoal Depois disso a gente conseguiu fazer aqui E o Tomzinho parece que ele vai evoluir Pro nível 2 Caramba pessoal, que maneiro Ganhamos aqui um boné esportivo pra gente usar no nosso querido Tomzinho Dá pra deixar o Tomzinho bailarina Ou então um Tomzinho assim Ou desse jeito que a gente tem que liberar ainda Então vou deixar o Tomzinho desse jeito Ficou bem maneiro A Ângela também ganhou uma boina E o Hank ganhou um chapéu de cozinheiro Caramba pessoal, que maneiro Adorei demais essas coisas, não é? Pessoal, vocês estão vendo? O Obunga simplesmente tá na janela Ele tá olhando muito pros nossos amigos E eu não gosto nem um pouco disso Caramba, isso aí é um problema muito grande pra gente, não é? Tá certo Então agora vamos comprar aqui algumas comidas Porque pode ser que esse pessoal todo aqui Esteja precisando comer aqui algumas comidinhas diferentes Como por exemplo chocolates, pizzas até pimenta, não é? Vamos comprar aqui um pouquinho de queijo pra eles E também mais coisinhas aqui pra gente ter várias e várias coisas diferentes Pronto, conseguimos comprar aqui muitas coisas O Hank tá querendo fazer aqui um lindo milkshake Vamos fazer aqui desse mesmo jeito E tá top Conseguimos criar aqui e ficou 100% pronto Como o Hank que criou, ele vai poder beber E o que será que vai acontecer? Ai pessoal, que maneiro O Hank ganhou chifres de alce Caramba, que maneiro Adorei Agora a nossa querida Angela vai querer brincar aqui com a guitarrinha E vamos ver o que a gente encontra por aqui por fora Pessoal, o Obunga apareceu de novo Só que dessa vez ele tá na piscina Caramba, ele tá gigantesco por aqui E começou a chover Caramba, pessoal Ele tá realmente bem diferente do que a gente tá encontrando ele Nos outros lados da casa Ai, ai, ai Isso aí é um problema, hein? Como a casa aqui tá suja O nosso querido Tomzinho vai conseguir limpar aqui Pra dar uma ajudada nas coisas, né? Pra dar uma boa melhorada E agora o Hank quer brincar de cientista Então o Hank pode brincar aí Como se nada tivesse acontecido E pessoal, vocês estão vendo o Obunga perto do ônibus? Meu Deus do céu Isso aí é um problema gigantesco Não gosto, não gosto, não gosto, pessoal Ai, ai, ai Isso aí é bem, mas bem ruim As coisas vão começar a piorar daqui pra frente Ai, meu Deus do céu Isso aí é um grande problema Continua limpando aí, Tomzinho Ai, ai, ai E a Angela finalmente conseguiu aqui chegar ao nível 2 Mas isso, pessoal, é bem divertido Agora a Angela tá querendo brincar aqui fora Na parte das areias Então pode brincar aí, Angela Que tá tudo tranquilo Na verdade não tá não, Angela Por favor, sai daí logo Ai, meu Deus O nosso não tão querido Ai, ai, ai Ele apareceu de novo, pessoal Ele vai aparecer muitas vezes Eu acho que ele deve ter atacado Alguns dos nossos outros amigos Então, vamos ver aqui Onde é que tá o Hank, hein? Porque eu lembro muito bem Que o Hank tava brincando lá De tentar ser cientistas E olha, a carinha dele tava aparecendo por aqui Hum, vamos ver aqui o que aconteceu Hank? Cadê você, Hank? Meu Deus, pessoal O Hank foi raptado Eu não tô acreditando que aconteceu uma coisa dessas Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai A gente não sabe onde o Hank foi parar Só sabemos que ele tá atacando, pessoal Ele tá atacando os nossos queridos amigos Então, vai brincar aí um pouquinho Um tonzinho Que eu vou tentar procurar o Hank Aonde é que ele tá Ele não deve ter ido muito longe E eu espero que ele esteja por aqui no jardim, não é? Opa Pessoal O que é isso que eu tô vendo, pessoal? Simplesmente O Hank foi totalmente atacado pelo Obunga Meu Deus do céu Isso aí é um problema Ai, ai, ai Eu não aguento mais que essas coisas fiquem acontecendo aqui no Tom e seus amigos Isso aí é um grande problema Mas um problema muito dos grandes e bem problemático, não é? Ai, meu Deus do céu Eu vou sair daqui Eu vou sair Porque eu não aguento mais ficar nesse lugar que tá sendo atacado todos os nossos grandes amigos, pessoal Ai, ai, ai Agora a minha única alegria é ver se os dois, o Tom e a Ângela estão bem Mas eles estavam aqui, não é? Aonde será que esses dois foram? Pessoal, vocês estão vendo o que eu tô vendo aqui com os meus olhos? Ai, ai, ai Eu vou até fechar e vou abrir de novo Abrir Não, não mudou nada Simplesmente o Tom e a Ângela tá aqui Ai, ai, ai Eles foram completamente atacados pelo Obunga Meu Deus do céu Isso aí é um grande problema E é um grande problema Que eu não quero mais ficar aqui Eu vou embora E o Obunga ainda apareceu aqui Eu vou embora agora com toda certeza Eu nunca mais vou jogar o jogo aqui do Tom Às 3 horas da manhã E pessoal, esse daqui foi o vídeo Se vocês gostaram, deixa muito like aqui embaixo Se inscreva e ativa o sininho Pra você não perder mais nada Porque eu posto vídeo aqui todos os dias Bem divertidos, não é? E pessoal, um abração do seu amigão É o Leon, o Leon e tchau Bleh E aí E aí E aí Obrigado.